Eu não vou estar com você Eu não vou estar com você, brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Quem qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano, boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo quer livre, é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Vou estar com você, brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Quem qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano, boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo quer livre, é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é meu Escolhe da boca, feita doce A vida é um doce, vida é meu A vida é um doce, vida é meu A vida é um doce, vida é meu